Eu sou o Palmeiras, eu quero morrer, olé, 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 olé! Salve, salve, torcida que canta e vibra! É, torcedor palmeirense, vamos para mais um vídeo aqui no canal Conexão Verdão. Eu me chamo Andressão Ferreira e quero aqui atualizar o torcedor palmeirense acerca das últimas informações da sociedade esportiva palmeiras. Mas antes, eu quero pedir para todos vocês que estão me ouvindo aí, Já vai deixando o seu like para fortalecer o canal E se você que está aí e não for inscrito, se inscreva Porque é totalmente gratuito e não paga absolutamente nada Então, sem mais delongas, vamos para as informações Renan Ribeiro, goleiro do esporte no Palmeiras Vamos atualizar o torcedor palmeirense acerca disso E Palmeiras renova o contrato com o jogador que estava emprestado Que tem sido destaque no clube do Pai Sandu E quero falar com você também acerca desse atleta Então, fique comigo até o final do vídeo e vamos lá! Eu sou Palmeiras, eu quero morrer, olé, olé, olé É isso aí, torcedor palmeirense Palmeiras está começando a movimentar algumas coisas no mercado E vamos aqui atualizar o torcedor palmeirense Quero lembrar que na descrição desse vídeo você vai encontrar as nossas redes sociais E também dizer para você que todos os dias, às 18 horas, nós estamos com live no canal Conexão Verdão Então, cola conosco às 18 horas, vamos aí bater uma resenha bastante bacana Veja bem, amanhã é domingo, dia 30 do 5 Palmeiras faz a sua estreia pelo Campeonato Brasileiro Isso mesmo, Palmeiras estreia pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Flamengo Buscando ali o seu 11º Campeonato Brasileiro Vamos torcer muito para que o Palmeiras faça uma baita de uma partida Conquista os 3 pontos no Maracanã Traga a moral para o time para começar bem o Campeonato Brasileiro Então, não esqueça que amanhã começa o Brasileirão, né? E aí, deixa no comentário qual é o seu palpite? Qual é a sua opinião para o Campeonato Brasileiro? Mas o vídeo não é para falar sobre o Brasileirão Vamos falar mais tarde na live, às 18 horas O vídeo é para falar acerca de dois jogadores Isso mesmo, Gabriel Barbosa Que está no Paissandu Quero falar sobre ele E o goleiro Renan Ribeiro Que é do esporte Também vamos falar sobre ele Vamos falar primeiro sobre o Gabriel Barbosa Considerado o Gabigô do Paissandu É isso mesmo Ele é jogador do Palmeiras, tá? Ele é jogador do Palmeiras Ele está emprestado para aquela equipe Já foi emprestado para o Ceará Agora está naquela equipe do Paissandu Fez gols na final agora com o Paissandu Tem feito grandes jogos Tem chamado a atenção de alguns clubes E o que o Palmeiras fez? O seu contrato estava se encerrando agora Ele já poderia ser emprestado para qualquer outro clube Ou vendido para qualquer outro clube E o Palmeiras não receber nada O que o Palmeiras fez? Antecipa Renova o contrato do jogador Para que o Palmeiras talvez possa ter uma pontinha Quando, se assim, for vender ele E se também quiser usar o jogador Se ele continuar se destacando Porque vem jogando um bom futebol Também podemos trazer ele Porque é um ativo do clube Outra informação é sobre o Renan Ribeiro Goleiro do esporte Isso mesmo Olha, o Palmeiras fez uma procura Acerca desse goleiro E eu explico O Jailson tem 39 anos de idade Isso mesmo O Jailson tem 39 anos de idade É muito provável que o Palmeiras não renove Com o Jailson E o Palmeiras não renovando com o Jailson O Palmeiras fica com dois goleiros O Everton Que é um titular incontestável Que possivelmente ficará pelo Palmeiras Por um bom tempo E que assim continue, né? Porque vem jogando um bom futebol Na minha opinião É o melhor goleiro do futebol brasileiro E um dos melhores do mundo Deixa aí no comentário O que é que você pensa Sobre o Everton E o Jailson já não vem conseguindo mais Ter grandes atuações É bem verdade que ele fez uma boa partida Contra a Ponte Preta Em Campinas Mas ele não vem conseguindo manter O mesmo nível que já manteu Anos atrás Como foi em 16 Até mesmo Até 2018 Ele jogava em alto nível Vemos agora que ele está mais lento Que está É o fardo da idade Infelizmente isso chega para todos E muito provável Que o Palmeiras não vá Renovar com ele O Palmeiras fez uma sondagem Existiu uma sondagem Uma procura Para saber Acerca Do Renan Ribeiro O Renan Ribeiro tem 31 anos Ele Para a idade de goleiro É uma idade muito boa 31 anos É aquele que jogava no São Paulo É um bom goleiro Muito bom goleiro Tem números assim Muito bons Seria um reserva imediato Para o Everton Visto que o Everton Será muitas vezes convocado Para a seleção Já disse o porquê Por ser o melhor goleiro Do futebol brasileiro Hoje na atualidade Então Vamos estar acompanhando O mercado aqui Saindo mais informações Vamos atualizar O torcedor Palmeirense Porque Palmeiras parece Que está começando A movimentar o mercado Falamos ontem Sobre o Marinho Falamos ontem Sobre Algumas peças Que o Palmeiras está procurando Por que o Palmeiras Não vai atrás do Germancano Eu não entendo O Cano está lá dando bobeira Para sair do Vasco São aquisições Que podem ser fáceis Tanto o Cano Quanto o Marinho Santos e Vasco Precisa-se de dinheiro Chegando com dinheiro Você leva Esses jogadores Que eu tenho certeza Que gostaria muito De vestir A camisa Do nosso Verdão Então Esse são os giros De notícias Informações Saindo mais Nós voltamos aqui E atualizamos O torcedor palmeirense Tamo juntos E até mais Que gostaria O torcedor palmeirense Que gostaria Obrigado.